Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é de lembrancinhas. Vocês me pediram e eu vou ensinar a vocês como fazer essas lembrancinhas. Gente, olha que coisa mais linda. E eu coloquei na bandeja, tá com charme, não tá? Eu vendi 20 lembrancinhas dessas daqui ontem no meu site, Neide Presentes. Inclusive, se você não for verificar ainda o meu site, dá uma olhadinha lá, tem vários produtos. Tá uma lindeza, tá com a coisa mais linda, né? E aí eu quero mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Eu vou fazer as 20 de encomenda, depois vou deixar mais umas 5 ou 10 prontas nessa cor. E depois vou fazer outras cores variadas, pink, azul, verde, pra colocar outras cores também, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Eu vou usar esse barbante fininho que eu comprei na loja Mundo Craft, tá? Vou deixar a indicação aqui. Tem cupom de desconto de 10%. Se você comprar lá, você tem desconto de 10%. E se for no Pix, ainda tem mais 5% de desconto. Usei essas tagzinhas aqui de craft e aí em cima delas eu coloquei essa tag aqui, que é lá do meu curso do Venda Mais com a Neide, tá? Que mais? Usei a sempre viva. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu recortei, como que eu recortei, como que eu cortei aqui a sempre viva. Eu tô montando montinhos assim, ó, de 7 florzinhas. E aí, ó, eu vou deixar umas mais pra cima e umas mais pra baixo, tá vendo? Pra ficar desse jeito. Aí agora eu vou dobrar aqui e vou recortar aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Pra ficar esse charme assim, ó, tá vendo? Vai ficar exatamente assim. Agora eu venho com um pedacinho de durex pequenininho e vou passar aqui em volta. Quando você vai montar lembrancinhas, kits, assim, grande quantidade, é legal você já fazer assim por etapa. Então, monta todas as sempre vivas. Monta todas as tagzinhas. Já deixa tudo aqui montadinho. Recorta todos os papéis de seda e já deixa. É como se fosse uma produção mesmo de uma fábrica. Porque fica muito mais fácil do quê? Corta um, corta um, monta. Vai demorar a nossa vida pra você fazer. O sabonete que eu tô usando é da linha Avon. Então, inclusive, agora no Dia das Mães, eu comprei aquela oferta lá da Avon. E cada caixa de sabonete saiu aí a 12 e pouquinho. Então, vamos fazer aqui a soma. 12,50 dividido por 4. Cada sabonete tá saindo a 3,12 reais. Eu tô vendendo essa lembrancinha por 6 reais. Então, sim, dá pra lucrar aí alguma coisinha, tá? Não dá pra ficar rica vendendo uma, né, gente? Mas se você vende em grande quantidade, no final do mês, você vai ver que dá um bom dinheirinho, tá? São cores variadas. Deixa eu pegar aqui a minha tagzinha que eu tinha esquecido. Pera aí. Dentro do sabonete, eu tô colocando essa tag aqui, ó. Porque a presenteada pode virar a minha cliente. Então, aqui tem o meu Instagram e tem o WhatsApp aqui da loja. Não é o meu WhatsApp, tá, gente? É o WhatsApp da loja que atende a minha filha. Não mandem pedindo dica nesse WhatsApp, pelo amor de Deus. Então, eu coloco aqui. Aí, eu vou embrulhar nesse papel de seda. Que ele tá medindo 10 centímetros por 32 centímetros, assim, ó, de comprimento. E aí, ele fica exatamente assim. Eu coloquei mais curtinho que o saquinho. Mas você pode colocar também maior, pode deixar sobrando do jeito que você achar melhor, tá? Esse saquinho, ele mede 10 por 20, tá? Então, esse daqui, o saquinho, 10 por 20, papel de seda, 10 por 30. Então, o barbante, pra dar certinho assim, pra você não ficar desperdiçando, pra você amarrar aqui, eu cortei 32 centímetros. Dá certinho também. Mas, mais uma vez, ó, o laço tá desse tamanho. Se você quiser maior, você corta maior. Se você quiser menor, você corta menor, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui o meu saquinho. É muito difícil não tá salindo assim, gente. Muito difícil. É super fácil, tá? Agora, pro dia das mães, também vai fazer muito sucesso. Você vira aqui, embalei assim. E agora, eu vou colocar aqui dentro do saquinho. Colocando. Coloquei no saquinho. Agora, vem com um pedacinho de barbante. Dou um nozinho. Ó, vem aqui, dou um nozinho. E já encaixo aqui, ó, a sempre viva. Aí, toda vez que eu falo sempre viva, eu lembro da minha filha Roberta. Porque ela fala, mãe, essa flor não tá viva nunca. E aí, já venho aqui com a tagzinha. A tagzinha, ó, ela vem isso daqui, ó. Esse buraquinho aqui, você puxa. E aí, agora, você vai encaixar o barbante aqui. Aí, você pode dar mais um nozinho, pra ficar bem firme. E aqui. E na hora de você dar o laço, vira assim o presente. Porque aí, o laço já fica do lado certo. Ó, vai vir aqui. Lacinho mesmo, gente. Nozinho de cadarço mesmo, que a gente faz aí no tênis. Ó, viu? Que ele já ficou certinho. Se você dá o laço ao contrário, essas pontinhas ficam pra cima. E se você dá o laço desse jeito, ó, já fica do jeito certinho. Ah, eu tenho certeza que essa, muitos de vocês não sabiam. Ó, desse tamanho aqui, pra mim, tá ótimo. Tá prontinha a nossa lembrancinha. Agora, é só fazer mais... Deixa eu ver, mais umas 25 hoje. Vamos que vamos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha te inspirado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like, isso é muito importante. Comenta muito aqui nesse vídeo. E compartilha com as amigas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!